Foi o nome da irmã? A irmã mora em que bairro? Em Jandira. Meu Deus, a irmã vem de Jandira. Olha que distância. E a senhora recebeu o que cura aqui hoje. Estava doendo a bexiga. A senhora sofreu então da bexiga. A senhora recebeu a revelação, veio à frente, acreditou na cura e... E está curada. E está o quê? Está curada. Está o quê? Curada. Quem dá glória a Deus e me está? Quem curou a tua bexiga? Meu Jesus. Quem? Meu Jesus. Deus te abençoe, minha irmã. Da glória a Deus.